Esse é o som cabexa, babate cu Sureza que o canal é bom Vai aumenta o som Quer som de ladrão Quer som de ladrão Que é som de ladrão Que é som de ladrão Que é som de ladrão Só de madrugada Tu quer preservada E lança na bala Em setapos faz já Gosta de perigo Se é uma imbandida Mas dentro do sigilo Tem um compromisso Tem um compromisso Tem um compromisso Estava fodendo Andaluz O André Marcio Sétima madrugada Porque é preservada Tu lança na bala Quem ceda pros faixas Gosta de perigo Se é uma imbandida Mas venha o cedido Tenha compromisso Na onda do lança, na onda do gin Que ela cê tá olhando pra mim Depois do bala e não se escondidim Só pra foder na onda do bodim Na onda do lança, na onda do gin Que ela cê tá olhando pra mim Depois do bala e não se escondidim Só pra foder na onda do bodim Na onda do lança, na onda do gin Que ela cê tá olhando pra mim Depois do bala e não se escondidim Só pra foder na onda do bodim Na onda do lança, na onda do gin Que ela cê tá olhando pra mim Depois do bala e não se escondidim Só pra foder na onda do bodim Esse é o dia, é o André do Céu Já pra foder na onda do bodim 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 O André Márcio 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 Obrigado.